Vamos a mais uma questão aqui da matemática do Enem, questão de 2015. Segundo dados apurados no censo de 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos sentimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada. Enquanto que a soma dos sentimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Galera, é o seguinte, quando eu tenho uma questão com vários decimais, a primeira coisa que eu faço é olhar as alternativas. Perceba que a letra A é metade do valor da letra B, a letra B é praticamente um terço do valor da letra C, então tem uma diferença muito grande de alternativa para alternativa, correto? Então, eu vou aproximar esses valores para não ter que mexer com tanto decimal. E isso facilita muito para a gente. Então, aqui, 100 milhões, 101,8 milhões eu vou considerar 100 milhões, 1.202 eu vou considerar só 1.200, eu vou facilitar a minha vida, 1,1% eu vou considerar 1%, 44,5%, eu vou considerar 45%, por quê? Porque isso não vai fazer diferença para achar a alternativa correta, tá? Fica essa dica aí quando as respostas têm alternativas, assim, bem distantes uma da outra e lidando com vários decimais. Mas, enfim, vamos lá. Eu tenho que a média é 1.200 reais, certo? Vou escrever aqui, média, média da população é de 1.200 reais. Só que falou para a gente que a soma dos rendimentos dos 10% mais pobres correspondeu a 1,1% do total. Total é o seguinte, gente, vamos pegar, eu não vou colocar milhões não, vou colocar só 100, porque vai chegar um momento que eu vou ter que dividir milhão por milhão, não vai fazer diferença. Então, eu vou colocar 100 vezes 1.200, que é a média, né, vezes a quantidade. Então, eu estou lidando aqui, ó, com 120 mil. 1% disso, 1% disso é dividir por 100, certo? Cortar dois zeros. Então, eu estou lidando com 1.200. Aqui, esses 1.200 é a soma dos rendimentos mensais, dos 10%. Então, para eu me descobrir de cada um, eu vou dividir por 10. Então, 1.200 dividido por 10 dá 120. Então, eu estou aqui com os mais pobres, mais pobres, pobres. Eu tenho que cada um ganha por volta de 120. Beleza. Vamos ver o dos mais ricos. Eu vou fazer a mesma coisa, né, agora eles ganham 44, 45% desse total. Vamos dizer o seguinte, 100 vezes 1.200 dá os 120 mil. A gente tinha visto ali. 44,5% disso, ô meu, 45% disso, quase 50%, né? 50% disso vai ser, vamos pensar assim, 50% disso vai ser 60 mil. Para mim tirar, para mim chegar em 45%, eu tenho que tirar 5%, que é 10% de 50, certo? Então, eu tiro 6, menos 6, menos 6 mil aqui. Então, já me deu aqui 54 mil. 54 mil é o que ganha. Ó, agora é os 10%, né? Agora eu divido por 10, então agora deu 5.400. Beleza, agora eu tenho que cada pessoa rica ganha 5.400. A diferença, 5.400 de cada pessoa rica, menos 120 de cada pessoa pobre, eu tenho uma diferença aproximada da alternativa letra E. Beleza? Então, aqui eu fiz várias aproximações para facilitar, para chegar na alternativa certa, para a gente não ter que lidar com tanto decimal e com tantos zeros. Beleza? E caso queira revisar tudo a matemática do Enem, manda uma mensagem e link na descrição desse vídeo. E caso queira revisar tudo a matemática do Enem,